Tutu-barambá, não venha mais cá, que a mãe da criança te manda matar. Tutu-barambá, não venha mais cá, que a mãe da criança te manda matar. Ai, como essa moça é descuidada, com a janela escancarada, quer dormir impunemente. Ou será que a moça lá no alto não escuta o sobressalto do coração da gente? Ai, quanto descuido dessa moça, que papai tá lá na roça, e mamãe foi passear. E todo o marmanjo da cidade quer entrar, nos versos da cantiga de Niná. Traceiro, tutu-barambá, ai, como essa moça é distraída, sabe lá se está vestida, Ela sabe muito bem, que quando adormece, está roubando o sono de outra gente. Ai, quanta maldade há dessa moça, e que aqui ninguém nos ouça, ela sabe enfeitiçar. Pois todo o marmanjo da cidade quer entrar, nos sonhos que ela gosta de sonhar, E ser um tutu-barambá. Boi, 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 boi da cara preta, Pega essa menina que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, Pega essa menina que tem medo de careta. Bart? Não, 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 não. Bato dessa mania, Obrigado.